E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez eu tô aqui com um vídeo de textura pra vocês, porque hoje eu vim trazer as três melhores texturas que eu tenho, as que eu mais uso basicamente. Essas três texturas eu sempre baixo quando eu formato PC, quando eu formato minha .mine ou coisa do tipo. E pra mim elas são as mais legaizinhas que tem, beleza? Claro que uma hora eu vou enjoar e vou acabar trocando, mas enfim, é só pra mostrar pra vocês. E também pra dizer que caso vocês queiram aí que eu traga mais vídeos de textura, não esquece de deixar o like, mano. Eu não vou pôr meta de like pra nenhuma textura, porque não fui eu que fiz, então eu não vejo sentido em colocar meta de like. Mas deixa o like aí embaixo pra eu saber que você quer mais vídeos de textura aqui no canal, daí eu vou trazer mais, beleza? Beleza, galera, vamos que vamos aí então pra nossa primeira partida. E é o seguinte, tô usando a textura rubi aqui, né? E vamos lá então, essa textura basicamente ela é focada no rosa e só, é isso aí. Tô jogando no Dark, né, como eu falei. E, mano, eu gosto bastante do Skywars daqui, porque é um Skywars bem rápido, tá ligado? Tipo, você não demora muito pra conseguir ganhar uma partida ou pra entrar em PvP. Você só precisa chegar no meio, porque, mano, lá no meio o bagulho é muito louco. Só que aqui, tipo assim, ó, você no meio, você tem que pegar item bom rápido, mano, que se não, não vai dar certo. Aqui, ó, aqui, ó, o negócio já saiu assim, ó. Toma, e toma, e morre. Já foi. Nossa Senhora, ferrou. O cara tá atrás de mim. Beleza, beleza. Nossa Senhora, não, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer. Calma. Mano, é isso que eu tô falando, velho, aqui o bagulho é louco, não é tão fácil assim, não, mano. Aqui você tem que... Ai. Aqui não adianta, tá ligado, qual kit você tá ou esses bagulhos, tá ligado? Aqui não é peitinho. Aqui se você merece ganhar, você vai ganhar, mano, se você matar os caras, tá ligado? Aí, ó. Eu tô mais forte que esse cara. Dá pra matar ele, dá pra matar ele, dá pra matar ele. Boa, boa, matei. Tem mais três. E não sei onde é que eles estão, eles tão correndo por aí, eu acho. Tá, o cara tinha flor da vida, mano. Capacete com protection. Bastante speed. Flor da força. Tá, tô com bastante item bom, mano. Dá pra eu ganhar isso daqui, tio. Dá pra eu ganhar. E, mano, eu gosto bastante desses Skywars. Comenta aí o que vocês acham, velho. Se vocês preferem Skywars que são um pouco mais lentos, ou que tem um pouco menos de itens bons, não sei. Tipo, qual que é o Skywars perfeito pra vocês, tá ligado? Eu tô falando esse tipo de coisa porque quem sabe uma hora aí, né, não possa abrir um servidor. Tudo é possível, rapaziada. Tudo é possível. Quem sabe o Lotus estará de volta em breve? Não sei, mano. É uma possibilidade também. Vem. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. O cara tá... O cara tá... What the fuck? O cara tá travado, mano. Boa, ganhamos. Enfim, como eu disse, o que eu curto aqui é que é rápido, tá ligado? Você consegue entrar em combate rápido. Você consegue ficar batalhando por bastante tempo e tudo mais. E tem bastante combo, tem bastante PVP. E é isso que eu gosto, mano. Eu gosto de bater bastante na galera e tomar bastante hit também. Então, eu pelo menos acho maneiro, né, ter bastante item, assim, bom no meio. Porque dura mais tempo que o PVP. Ninguém dá tanto dano, assim, um no outro. E também, tipo, fica mais legal. Porque, tipo, no meio tem uns itens bons, né. Então, a galera vai focar sempre em ir pro meio, ao invés de ficar tretando aqui ou ali, enfim. E como eu disse, hoje são três texturas que eu vou mostrar. Inclusive, será que eu já troco, mano? Tá, eu vou trocar na próxima partida. Ou daqui a pouco eu troco, na real. Trocar nessa partida aqui mesmo. E aí eu mostro pra vocês a próxima textura. Porque, mano, senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá ligado? Se eu ficar jogando duas, três partidas com cada textura. O vídeo vai acabar só amanhã. Beleza. Ó, tá vendo? Não vale a pena eu ficar batalhando com esse cara, velho. O cara vai tá pior que eu. Ele vai chegar no meio aqui com a desvantagem total, mano. Eu já vou tá aqui, já vou terrapado o meio. Então, pra mim, pelo menos, eu acho que compensa mais pegar esse meio aqui, mano. Fazer a limpa aqui. No fist. Eu não achei mais nada. Tem maçã, tem o vida instantânea. Vou deixar aqui no 9. E beleza. Nice. Usei aqui minha poçãozinha. O cara também é kit sapo. O cara é kit sapo. Eita, tá largando, velho. Eu não sei se é o servidor ou se... É eu ou se... Não sei o que é que tá largando. Eu tô a 23 de ping. Talvez não seja eu. Talvez seja o servidor. Não sei, na verdade. Beleza. Vamos matar aqui mais um. Ah, velho. O cara vai ficar correndo. Ah, eu gastei um bagulho à toa. Tá, já foi. O cara não consegue nem jogar o D. Piu. É, eu acho que o servidor que tá lagando, na real, galera. Porque, tipo, mano... Os caras tá todo mundo muito estranho. Todo mundo muito teleportando, saco? Tá, o servidor tá lagando. É... O servidor tá lagando bastante agora, no caso, né? E eu vou até aproveitar e trocar de textura aqui enquanto o servidor tá lagando. E beleza. Agora eu coloquei a Amarante 32X. Essa textura também aqui é muito boa. Essa aqui eu tô usando mais do que essa primeira ali que eu tava mostrando, né? A Ruby. Porque, sei lá, velho. A espadinha pequenininha, tá ligado? Bem pixeladinho. Sei lá. Eu acho bem bonitinha essa textura aqui. Então é isso aí, né, mano? Vamos ver se a gente acha o último cara. Aqui eu não sei onde é que tá. Eu não sei se tem bússola aqui. Deixa eu ver se eu acho uma bússola dentro do baú pra poder achar o cara. Opa! Tava cheio de item aqui nesse baú ainda, tio. Caraca, moleque. Vida instantânea de novo. Agora eu tenho peitoral. Tô full Dima, full P2, tá ligado? Agora eu tô imparável, moleque. Imparável. Vamos descobrir onde é que tá o maluco? Como é que eu vou achar esse cara, mano? Esse que é o problema, tá ligado? Será que o cara tá ali na água? Tá em alguma água. Acho que não. Aqui o cara, aqui o cara, aqui o cara. Achei o maluco, achei o maluco, achei o maluco, tio. Eita. Tá chutado? Tá não, tá não, tá não, tá não. Beleza, recuperei toda a vida. Não. Mano, esse cara tá muito estranho, tio. Esse cara tá muito estranho, tio. Não querendo falar nada, mas esse cara tá muito estranho, mano. Não querendo acusar, né, mano? Jamais. Eu, nunca. Cadê o cara, velho? O cara só tá correndo também. Eu tô falando que hoje eu tô pegando só os caras... Fujão, velho. Não tá fazendo sentido pra mim isso. Para de fugir, mano. Pelo amor de Deus. GG. Tá, vamos mais uma com essa textura aqui. E depois eu vou passar pra última textura. Eu vou jogar só uma partidinha com a última textura. Que no caso, pra mim, é a melhor. É uma das que mais tem download aqui no canal também. Eu já mostrei ela outra vez. Mas dessa vez eu vou estar liberando as três juntas aí pra vocês, né? Separadas, mas juntas que eu digo no mesmo vídeo, né? Na descrição tá certinho aí o nome de todas as texturas. E vocês podem baixar a textura que vocês mais gostaram. Lembrando que essa daqui é a Amarante. E, mano, ela é uma textura basicamente 32X, tá ligado? É uma textura daorinha. E pra você que não tem um PC muito bom, ela vai servir bastante, mano. Ela é daora e bonita e leve e linda. Meu Deus, essa textura é incrível. Beleza. Nossa Senhora, agora esse kit aqui ajudou, hein? Antes esse kit aqui não tava tão bom assim, digamos assim. Não tinha me ajudado tanto, mas agora ajudou, hein, filho? Nossa, corre. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Dominado, 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 dominado. Peguei tudo, peguei tudo. Sai daqui, sai daqui, filhão. Sai daqui, filhão. Sai daqui, filhão. Sai daqui, filhão. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa, não, eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Eu morri já. Ah, eu morri. Eu sou muito burro. Eu não coloquei armadura, eu não joguei poção, eu não fiz nada. Eu só fiquei tomando hit. Nossa Senhora, eu tava cheio de poção, cheio de maçã. Nossa, que jogador profissional de Minecraft. Bom, eu morri aí só pra mostrar pra vocês que o servidor não é pay to win, tá? Eu não morri porque eu sou ruim. Não fala que eu sou ruim aí. Eu morri pra mostrar que o servidor não é pay to win e que não vips conseguem também ganhar a partida, tá? Eu não morri porque eu sou ruim. Se alguém falar que eu sou ruim, eu vou chorar. Enfim, já tamo aqui na última partida e já tô usando a última textura também, que é a Latences, mano. É uma textura antiga já aqui no canal. E como eu falei, ela é uma das texturas mais baixadas que eu postei aqui. Ela tem mais de 100 mil downloads no meu Mediafire pelo meu link, tá ligado? Então, muita gente conheceu essa textura graças a mim. E da hora, né, mano? É mó louco pensar nisso. Mais de 100 mil pessoas baixaram ela graças ao meu vídeo. Que doideira. Enfim, pra vocês que não conheciam, agora vocês conhecem essa textura. Ela é incrível, tá? Eu adoro essa textura. Essa, como eu falei, é uma das texturas que eu sempre baixo, velho. E quando eu vou jogar Minecraft, eu tô com as minhas configurações resetadas, tá ligado? Por algum motivo. Eu sempre, sempre baixo essa textura. Porque ela é realmente uma das melhores que tem, velho. Beleza, vamos jogar aqui. Poção. Nice. Vamos acabar com esses caras? Vamos acabar com esses caras? Eu cheguei no meio primeiro, meu amigo. Você não tem chance comigo, não. Corre. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Não, não, não. Corre, moleque. God, mano. Nossa, por isso que eu tô falando, velho. O esquema aqui desse servidor é você chegar no meio antes, tá ligado? Você tem que correr pro meio. Corre pro meio, esquece tudo. Esquece player, esquece... Qualquer coisa que tiver na frente, você ignora, velho. Vai pro meio, fica bom no meio. E aí você fica invencível nesse servidor. Essa é a cal. Pra jogar aqui. Tá, o cara me colocou fogo, mas, mano... O que esse fogo vai fazer em mim, né, velho? Eu tô literalmente full de... Tá vendo, velho? Tipo, não é por causa do meu kit. Não é por causa de nada. Meu kit, basicamente, me dá duas poções. E aqui não tem habilidades, pelo que eu sei. Então, tipo, basicamente... É... Eu tô conseguindo jogar, assim, rápido. E conseguindo ir pra todos os caras. Porque eu peguei o meio. Então, eu peguei muito item bom. E... Ganhei a partida. Let's go, mano. Nossa, eu adoro jogar nesse servidor, tio. Enfim, se vocês gostaram, não esquece. Deixa o like aí embaixo. Comente aí qual textura você baixou aí. E... Tamo junto. Se vocês quiserem mais textura, como eu disse, deixa o like. Pra eu saber que vocês querem mais. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E tchau. Tchau. Tchau.